Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me amas, dai-me uma porção da vontade de Deus para minha alma, dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua Divina Vontade e em nome de todos do primeiro a último homem que existirá na Terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua Divina Vontade dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da Divina Vontade, vem Divina Vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Livro do Céu, volume 1, trecho 169 Isso me custou muito no princípio, especialmente pela obediência que me dava o confessor Não sei porquê, mas queria que tomasse Nikina Nikina é uma substância no tratamento de malária E tinha imposta a obediência de que cada vez que voltasse o estômago Outras tantas deviam voltar a tomar o alimento Nikina me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome Tomava o alimento e quando tomava, às vezes no mesmo momento de tomá-lo Pelos contínuos conatos de vômito, estava obrigada a devolvê-lo E permanecia com a mesma fome de antes A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada E eu mesma tinha vergonha de pedir, então pensava entre mim O que dirá a família? Voltou o estômago que quer comer? Se me derem alguma coisa, a tomo, senão o Senhor me ocupará Assim me passava contente de poder oferecer alguma coisa a meu amado Então aqui, cada sofrimento de Luísa, ela ofertava para Deus Não passava nada despercebido Vou tornar, repetir aqui para vocês Assim me passava contente de poder oferecer alguma coisa a meu amado Continuando Isso não durou muito tempo, mas aproximadamente quatro meses Um dia o Senhor me disse Pede ao confessor que te dê a obediência de não tomar aniquina E de não te fazer tomar o alimento tantas vezes Que eu lhe darei luz Depois veio o confessor e disse-me Para não mostrar a singularidade de agora em diante Quero que tomes o alimento uma vez por dia E suspendeu também a aniquina Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome Mas o vômito não cessou Essa única vez que tomava o alimento era obrigada a devolvê-lo O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer Mas o confessor nunca me deu essa obediência E me dizia Não importa que vomites É uma mortificação Na verdade é outra modificação Eu então o dizia ao Senhor E ele me dizia Quero que faça a petição Mas com santa indiferença Quero que esteja Ao que te diz a obediência Então dando o mesmo exemplo Dessa pessoa que eu conheço Lá na comunidade É que ela é dependente de medicamento Tem meses que ela não toma nem a metade Dos medicamentos que os médicos recomendam que ela tome Como falei na partilha anterior Ela vive de providência O custo dos medicamentos é alto Então tem meses que ela dá preferência Para comprar os que ela vê Que é mais importante E que não pode faltar O que eu quero dizer com isso É que mesmo ela não tomando Todos os medicamentos Que os médicos prescrevem Deus com sua misericórdia O sustenta Para não o agravar É como se Jesus colocasse a mão Ali naquela doença E estabilizasse Lendo aqui O trecho anterior Novamente para vocês É que ela faz o mesmo Que Luísa Todas as ações Sofrimentos Nada Passa despercebido Para Deus Ela O oferta para Deus Vou repetir aqui Novamente Assim me passava Contente De poder oferecer Alguma coisa Ao meu amado Né Então cada sofrimento Que Luísa passava Ela Ela o ofertava A Jesus Né Por ser obediente E Por sofrer Né Ela Não reclamava Né Tudo ela o ofertava E Nada passava Despercebidos Aos olhos de Deus Né E Deus Com sua misericórdia O recolhia Cada sofrimento De Luísa Amém Fiat